Olá amigos, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu vou fazer um salgado maravilhoso para vocês, um salgadão saboroso, muito bom para vender, vender em lanchonete, vender na sua padaria, vender na rua, o pessoal que vende na rua. Uma delícia de salgado, gente, um salgadão de respeito, de qualidade. Então vamos lá a receita, vamos perder tempo não. A gente vai precisar aqui de 250 ml de água, essa água está morna, gente. E vamos colocar aqui cerca de 50 ml de óleo. Agora vamos com sal, meia colher de sopa de sal e o açúcar, né, para dar qualidade aí a nossa massa. Vamos colocar apenas duas colheres. E o fermento, vamos usar aqui o fermento para pão, o fermento granulado, todo mundo conhece aí, é uma colher de sopa que vale mais ou menos um sachê daqueles que vocês compram aí no supermercado, aqui o sachêzinho de 10 gramas, né. Eu uso esse aqui porque sai mais barato comprar o pacote grande, que eu uso muito. Então vamos desmanchar aqui um pouquinho, vamos com a farinha de trigo, vamos dar o ponto aqui na massa. Hoje no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o presente que eu ganhei de Natal do meu filho, me deu de presente, eu ainda não abri ainda, estou esperando aqui a oportunidade para me compartilhar com vocês. Então não perca no final do vídeo. Então vamos colocar aqui farinha até dar o ponto, pronto. Depois eu falo aí a quantidade certinha que eu usei. Bem, estou terminando aqui de dar o ponto à massa. Essa massa não tem necessidade de sovar, é só uma pequena amassadinha mesmo, com uma massa bem firme. Eu usei aí 400 gramas de farinha de trigo. Então vamos estampar aqui com um pano, deixar ela descansar. Enquanto descansa vamos preparar aí nosso recheio. Bem, então vamos preparar aqui a carne do recheio. Eu tenho aqui 700 gramas de carne, eu estou usando aqui o A100, eu sempre uso no meu salgado o A100, que é uma carne boa e é uma carne mais em conta, não é tão cara. Estou usando uma luva aqui porque eu não gosto de mexer com recheio sem luva, já que tem que pôr a mão, é meio estranho mexer sem luva. Massa tudo bem, mas recheio eu sempre gosto de colocar luva. Eu vou pôr um pouco de sal aqui, menos de meia colher de sal. Essa carne para hambúrguer, a gente não coloca tempero, gente, não é bom. Vamos colocar somente carne. Somente carne não, desculpa, somente sal puro. Eu tenho aqui 200 gramas de linguiça calabresa triturada. Eu triturei essa linguiça no liquidificador dessa linguiça aqui, né, que todo mundo conhece, linguiça defumada, né. Eu triturei ela no liquidificador, pode ser também se você tirar o processador, melhor ainda, né, ou então uma maquininha de moer. Então, são 200 gramas de linguiça, é uma linguiça daquela ali. Esse aqui que vai dar sabor, né, nosso hambúrguer. Então, vamos mexer aqui, agora tem que amassar, né, amassar bem mesmo pra misturar. Por isso que é bom com a luva que a gente vai ter que sovar mesmo aqui pra dar liga, né, pra ficar um hambúrguer lisinho. Então, vamos sovar aqui por um minutinho. Ó, estou terminando de sovar aqui. Agora a carne deu uma liga maravilhosa aqui. some, né, a linguiça some no meio da carne aqui e a gente nem vê mais que misturou bem, né. Então, vamos preparar aqui os hambúrgueres. Eu tenho uma dica boa aqui pra vocês prepararem esse hambúrguer com facilidade, né, bem simples da gente fazer. Eu tenho aqui uma tampa, uma tampa desses vidros que eu tenho aqui do tempero. A gente improvisa, né. Pode ser tampa de qualquer vidro aí, ela tem aqui cerca de 10 centímetros por 2 de espessura. Então, você improvisa aí com a tampa que você tiver, se você quiser menor ou quiser maior, também pode fazer. Então, dessa forma aqui é bem prático. Eu vou colocar um plástico aqui. Deixa eu acertar um pouquinho. Aí a gente coloca a carne. Essa tampa aqui eu já testei, já fiz algumas vezes ela dá hambúrguer de 150 gramas. Colocando ela aqui na borda certinha aqui, dá de 150 gramas. Então, dá um salgado bom. A gente dobra a massa pra ficar bem lisinho. Vai dar um salgado aí de um tamanho bom, né. Um sanduíche aí caprichado, 150 gramas. Então, é só apertar e tirar o plástico. Veja que o hambúrguer ficou em formato bem certinho, né. Maravilhoso. Então, vou colocar aqui uma bandeja aqui. E esse hambúrguer, gente, é excelente aí pra congelar, né. Pode congelar e usando aí depois, né. Pode fazer uma porção boa aí, fazer aí uns 50 aí e guardar, congelar. E vai usando, né. Esse hambúrguer serve pra fazer muitas coisas. Serve pra fazer salgado, né. Fazer sanduíche, pra fazer um lanche rápido aí. Então, bem prático. Muito bom a gente fazer aí o próprio hambúrguer. Eu, particularmente, não gosto muito de hambúrguer comprado, industrializado aqui. Hambúrguer é tão fácil de fazer, né. E a gente pode fazer aí diversas formas, né. Pode misturar linguiça, igual misturei aqui. Pode misturar bacon também, né. Se quiser. Pode misturar torcinho também, torcinho de suíno, né. Tipo, fica ótimo também pra quem gosta de uma gordurinha a mais aí. Então, vou fazer todos aqui. Eu creio que não ficou dúvida nenhuma. A gente pode somar um pouquinho aqui. Creio que não ficou dúvida nenhuma. Eu vou fazer todos aqui. A gente volta pra continuar aqui nossa receita. Tanto que é prático, já sai. Prontinho. Bem, já terminado aqui os hambúrguer, né. Rendeu aqui seis hambúrgueres grandes, né. De 150 gramas. Então, vai dar um salgadão bem bonito. Então, agora eu vou passar ele na chapa. A gente pode passar na chapa ou pode passar também no forno, né. Colocar no forno ou até mesmo numa frigideira, né. Passe aí numa frigideira e frita. Só que não... Uma dica que eu vou dar pra vocês. Não deixe ele seco. Deixa mais suculento. Não passa muito, não. Porque ele ainda vai no forno e depois passar o salgado, né. Pra ficar bem suculento, bem gostoso. Então, vamos fritar ele. Bem, eu já fritei nossos hambúrgueres. Tá cheirando demais nesses hambúrgueres aqui com linguiça calabresa. É uma delícia. Vocês imaginam quanto cheirou aqui quando eu fritei. Uma maravilha, né. Então, vamos reservar aqui do lado. Vamos pegar a massa. A massa já deve ter crescido. Vamos abrir. Já cresceu. Está ótima, né. Vamos pegar aqui. Vamos dar essa bacia pra cá. E vamos abrir a massa. A massa é super macia. Fácil de abrir. Abrir aqui a princípio com as mãos mesmo. E vamos precisar aqui de um rolo, né. Um rolo pra gente abrir. Vamos abrir a massa fininha, né. Pra o salgado não ficar maçudo. Esse salgado é muito bom com a massa fininha. Pra ter pouquinha massa. Então, vamos virando aqui. Uma massa fácil. Que é só a gente não... Pôr força aqui, gente. Massa fermentada é só jeito. Você vai devagarzinho, devagarzinho. Muito fácil. Desde que você não canse a massa. Se você forçar demais, a massa vai cansando e você vai abrindo e ela vai voltando pra trás, né. Então, aqui é só paciência. Isso aqui mesmo, quem nunca fez salgado na vida vai conseguir fazer. Vai ser capaz de fazer e vai ficar bom. É só ter paciência. Devagarzinho. Veja como abre fácil. Então, eu vou abrir ela aqui até dar aqui em torno de 2 a 3 milímetros. Pra gente fazer os salgados. E terminando de abrir aqui. Vou mostrar pra vocês a espessura. Ela é bem fininha, né. Cerca aí de 2 milímetros. Com o cortador ou com a faca, vamos tirar essa bordinha. Que ela fica irregular e fica mais grossa a bordinha. Então, vamos tirar. E vamos fazer fitas. Fitas aqui mais ou menos de 2 centímetros. Pra gente modelar o salgado, né. Salgado eu gosto dele com pouca massa. Eu não gosto de colocar muita massa. Então, se você quiser com mais massa, vocês podem cortar essas fitas aqui mais largas. Mas dessa largura aqui está ótimo. Então, vamos pegar aqui o hambúrguer. Vamos pôr uma fita aqui. E vamos pôr o hambúrguer aqui em cima. Vou pegar aqui os outros ingredientes. Vou passar um pouquinho de molho. O molho de tomate. Que eu compro já pronto. Ou pode fazer também o molho, né. Eu gosto de comprar pronto, que é bem prático. Quando o tomate está caro, também não compensa fazer. E vou colocar dois pedacinhos de mussarela. Essa mussarela eu cortei uma fatia em quatro partes. Pra ficar pequeno. Mas a gente vai usar apenas uma fatia, né. A gente cortou em quatro partes. Então, vamos colocar meia fatia de presunto em cada um. E aqui a gente coloca mais dois pedacinhos de mussarela. Que no final dá apenas uma fatia, né. Que foi cortada em quatro. E por último aqui eu vou colocar uma fatia de tomate. Tomate madurinho, né. E vamos pegar na mão agora. Dobrou ali a fita. A gente passa mais uma volta. E corta aqui pro baixo. E pega o restante da fita. E amarra aqui. Corta pro baixo. Faz aqui uma trouxinha, né. Mais ou menos uma trouxinha. Deixa eu pegar aqui a forma. Essa forma minha já está untada. Aí é só colocar a forma. Vai ficar um salgado bonito, né gente. É um salgado muito bonito, de alta qualidade. Então, é simples de fazer. Mas é um salgado muito bom. Então, vamos fazer mais um aqui. Pegou a fita. Passa um pouquinho de molho na carne, né. Fica suculento aqui, não ficar seco. Passar até a mão um pouquinho. Dois pedacinhos de queijo. Meia fatia de apresuntado. Mais dois pedacinhos de queijo. E por último, o tomate. Então, dobra. Essa primeira fita, a gente passa ela praticamente duas vezes aqui, né. Pra ficar mais forte. Agora essa outra aqui, afinal, a gente pode passar só uma mesmo. Põe por baixo. Vou mostrar por baixo pra vocês, né. É só cortar com a mão mesmo. Apertar um pouquinho pra ela não soltar depois. Está pronto. Esse salgado, ele chama muita atenção, gente. Que é um salgado bem bonito. Ele fica muito bonito depois de assado. Aqueles salgados que se vendem sozinhos, né. A pessoa olha e fala, nossa, eu quero esse. Me dá um desse. Não vai te perguntar nem o que que tem dentro, né. Porque já se está vendo, né. Os salgados abertos tem essa vantagem, né. A pessoa já vê o recheio e fica nem te perguntando. O que que tem dentro? O que que não tem? É muito bom. Fazer só mais esse aqui pra vocês verem. Uma fatiazinha de tomate. Vou esticar esse aqui, que tá fino. Vou dar duas voltas, né. Super prático de fazer. Então, eu vou fazer, acabar de encher aqui a forma. Vai dar seis. E já volto pra gente continuar. Bem, já estão prontos aqui nossos salgados. Olha o quanto fica bonito, né. Então, vamos passar aqui uma gema, né. Eu tenho aqui uma gema de ovo. Vamos desmanchar ela aqui com o pincel mesmo. E vamos pincelar. Capricha pra passar em volta todo. Ficar bonito, né. Dar um acabamento bonito aqui no nosso salgado. Depois eu vou mostrar pra vocês como assar. Tem a técnica certa de assar pra esse queijo não sair, né. Não derreter tudo aí. Escorrer tudo pra forma, né. E aí o salgado vai ficar sem queijo. Então, tem o jeito certo de assar. E depois, no final, eu vou falar aí uma sugestão de preços, né. Pra você vender aí. Pra você ter lucro, né. Não adianta vender e não ter lucro, né. Porque tem que ganhar. Então, vamos deixar crescer um pouquinho. Descansar um pouquinho. Pelo menos aí por cinco minutos. Depende muito aí da temperatura do dia, né. Hoje tá meio chuvoso aqui. Às vezes vai demorar mais do que cinco minutos. Então, vamos aguardar um pouquinho. Gente, já se passaram aí cerca de oito a dez minutos. Então, já deu uma descansadinha boa. Vamos levar, né. Começou a crescer aqui a massa. Vamos levar pro forno. Eu vou mostrar pra vocês a temperatura. Aqui, o segredo porque eu já não saí, derretei isso aí tudo pra fora aqui. É a temperatura, gente. Forno tem que tá quente. Eu coloquei meu forno aqui no máximo. Ele tá acima de 250 graus aqui. Em torno de 260 graus. Então, o forno bem quente eu coloquei no máximo. Tanto a parte inferior quanto a superior. Eu vou baixar a parte superior pro médio pra não queimar. Que se não queima, né. E o forno a gás convencional pode ser assado. Que vai ficar bom também. Só que você tem que deixar ele esquentar bastante. Porque ele é bem mais fraco, né. Do que o forno elétrico. Você deixa pré-aquecer aí por no mínimo 15 minutos. Dez a quinze minutos, né. Depende da potência do seu forno. Deixa ele bem quente mesmo. Depois coloca o salgado e fica por perto, né. Pra não queimar. Que se não queima, né. Ele assa super rápido. Vamos aguardar, então. Bem, pessoal. Nossos salgados já estão assados. Olha que beleza de salgado. Que maravilha de salgado. Ele tá cheirando demais. Veja que o queijo não saiu. O queijo tá todo aí, né. Vou tirar um aqui pra mostrar pra vocês, ó. O queijo tá todo aí. Ele deu uma escurridinha, mas não sai, né. Então, esse aqui é o forno quente, né. Colocar no forno quente. Assado bem por baixo. Assadinho. Então, muito fácil de assar. É só colocar em forno bem quente mesmo. Ficou aí por oito minutos apenas no forno. Tá assadinho a massa e não saiu o queijo, né. Uma maravilha. Esse salgado aqui se vende sozinho. Como eu disse, né. Se vende igual água, né. O salgadão desse aqui, quem não vai querer, né. Então, vamos aquela hora. Aquela hora que eu tanto gosto, né. Que eu tô babando aqui de vontade de comer esse salgado. E por coincidência, nós estamos aqui no horário de almoço, né. Agora, meio de pouco aqui. Tô numa fome danada que eu vou comer esse aqui sem dó, né. Que deve tá gostoso demais. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o presentinho que eu ganhei. Que eu prometi que ia mostrar, né. Meu filho me deu. É um caixão, gente. Morri de rídos isso aqui. Veio um caixãozinho. Eu vou mostrar bem de perto pra vocês. Tá escrito aqui presente de grego, né. Aqui já as pimenta. Então, veio dois vidros de pimenta, de molho de pimenta lá dentro. Segundo eles aqui, são as duas pimentas mais ardidas do mundo, né. Então, a caixinha até bonitinha. Eu não conheço. Não tô fazendo propaganda, porque eu não conheço. Nunca tinha visto essa pimenta. Aí, as pimentas mais fortes do mundo. Algumas coisas aqui sobre pimenta. Eu tô falando aqui que saiu até na TV. Eu nunca vi, mas deve ter saído, né. Você tá falando aqui. Então, vamos abrir, né. Vamos rasgar aqui. E abrir. Coladinho aqui. Vou tirar aqui os dois. Vamos mostrar pra vocês aqui de pertinho. Essa aqui é a Buti Jolokia, né. Ela é a segunda mais ardida do mundo. E essa aqui é a Carolina Ripper, né. Que é a primeira pimenta mais ardida do mundo, né. Só não conheço esses molhos, mas esse tipo de pimenta eu já conheço. Não me é estranho, né. Já comi dessas pimentas, mas de outras marcas ou in natura, né. Então, tá aqui as duas pimentas mais ardidas do mundo. Vamos experimentar com essa aqui, né. Que é a segunda mais ardida do mundo. E vamos deixar essa aqui pro próximo vídeo, né. Essa mais ardida aqui. Então, vou colocar aqui a outra de lá. Vejam que está lacrada, né. Não abrir. Vamos rasgar, romper aqui o lacre. Ela vem com uma rolha, né. Interessante, né. Faz tempo que eu não vejo rolha. Tampado com rolha. Vou cheirar aqui. Gente, até o cheiro está ardendo. Misericórdia. Eu vou conseguir colher isso aqui. Até o cheiro está ardendo. Deu água na boca aqui, gente. Então, vamos partir aqui um salgado. Está feitinha preguenta. Está pregando na minha mão aqui. E vamos partir aqui o salgado para a gente ver dentro, né. Vamos cortar. E falando do preço, né. Ainda não falei do preço. Esse salgado não é um salgado barato, né. Veja. Que maravilha. Ele não é um salgado barato. Porque gasta bastante carne, né. Então, é um salgado aí que você deve vender no mínimo aí. No mínimo por R$7 a R$8, né. Então, você não vai ter lucro, né. R$8, aí é um preço justo. Hum, gente. Mas isso aqui deve estar gostoso demais. Então, vamos tacar a pimenta aqui. Taca sem dó. Porque eu não tenho medo de pimenta, não. Pode queimar. Do tanto que for, que medo eu não tenho, não. Vamos tacar pimenta aqui. Vamos tacar pimenta sem dó. Porque pimenta, gente, todo tanto é pouco. Hum, mas ela é vermelhinha, vermelhinha. Olha aí. Eu agora estou até com medo, hein. Vamos experimentar isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Tem uma colinha por baixo dela aqui que está querendo cair. Então, vamos lá. Hum. Hum. Gente, que salgado gostoso. Uma delícia. Isso aqui é um almoço, gente. Mas muito bom. Muito gostoso mesmo. Deixei o hambúrguer mais suculento, né. Uma delícia. Quem quiser o hambúrguer mais passado também pode deixar mais passado. Deixei mais suculento. Mas está queimando a boca tudo. Gente, eu estou gostando de falar que isso é bem. O que é isso? Essa pimenta não é de Deus, não. A gente está queimando demais. Está queimando tudo. Hum. O que é isso? Isso aqui é pimenta. Misericórdia. Está queimando tudo. Mas está muito bom. Quando queima, o mais gostoso fica. Eu vou botar mais aqui. Acabar de queimar tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, está saindo água pelo olho. Não está ventando, não. Está muito forte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou quase passando mal aqui. Mas está muito gostoso. Eu adoro pimenta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueçam do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Estou queimando tudo. Tchau. Tchau.